do presidente da república Jair Bolsonaro ao parque Beto Carreiro World. Bolsonaro chegou no maior parque temático da América Latina por volta das 10 horas da manhã de carro e ficou até mais ou menos 3 da tarde. O presidente não chegou pela entrada oficial do parque, ele entrou por uma parte de trás onde os visitantes não tem acesso. Ele foi direto para o show da Hot Wheels, onde ele fez manobras radicais e também deu um discurso. O presidente está hospedado na cidade de São Francisco do Sul e tem um forte esquema de segurança. Inclusive, a polícia militar da região preparou efetivos exclusivos para o atendimento do presidente. Nós deslocamos policiais do 25º Batalhão de Navegantes da nossa companhia de Penha e de Pissarras. E consequentemente também policiais do patrulhamento rodoviário da polícia militar e dos policiais que trabalham na 5ª região de polícia militar, dos efetivos do 8º Batalhão e do 23º Batalhão, que é São Francisco do Sul. Algumas pessoas se emocionaram com a presença do presidente no parque. Eu estou aqui, não sei nem o que falar, gente, porque a gente merece o Brasil. Está ligando para a família inteira, né? Estou ligando e ninguém atende, está vendo? Quando liga, a gente fala, não me atende. Não atende, não está atendendo, está atendendo aí, está vendo? Estou sentindo privilegiada de vir no parque no mesmo dia que eu prestei? Muito, muito. Já ganhei meu ano, já ganhei meu 2022. Já ganhei, já ganhei. Após o show, o presidente almoçou com a esposa Michele Bolsonaro, as filhas e o empresário da região. O restaurante ficou fechado durante a refeição e apenas algumas pessoas que já estavam no local puderam ficar dentro, além dos seguranças presidenciais e policiais. Depois de almoçar, o presidente deixou o local escoltado pela porta da frente e cumprimentou apoiadores. A nossa equipe tentou conversar com Bolsonaro, mas por questões de segurança não foi possível. O presidente ainda participou de uma atração chamada Ferrovia Dino Magic, um trem que faz um passeio pelo parque. Acompanhado de seguranças, Bolsonaro sentou na primeira cabine. Logo após sair da atração, o presidente deixou o parque. A assessoria não confirmou para onde o presidente iria. Também não fomos informados sobre a quantidade de dias que Bolsonaro deve permanecer em Santa Catarina.